Olá, amigo internauta, seja bem-vindo. Este é o Folha Net, o programa que leva até você os destaques da Folha da Região desta quarta-feira. E saiba um pouco mais do panorama político da região com o repórter Arnon Gomes. Entre os destaques de política desta quarta-feira, você vai ver um tumulto, uma briga entre três vereadores na sessão da última segunda-feira em Birigui. O motivo? A mudança de um nome de rua. E também o mundo esportivo está em foco aqui no Folha Net. Confira agora com o editor Fernando Lemos. Muito futebol na edição desta quarta-feira da Folha da Região. A editoria de esportes traz todo o noticiário da Copa do Brasil, que tem Palmeiras e Corinthians enfrentando respectivamente as equipes do esporte e do Goiás. E tudo também sobre a Taça Libertadores da América, que tem o São Paulo enfrentando o Nacional do Uruguai naquele país. E o noticiário do Santos, que se prepara para enfrentar na quinta-feira o Cúcuta Desportivo da Colômbia. Também tem a classificação do Manchester United para a final da Liga dos Campeões da Europa. O Manchester que venceu o Barcelona nesta terça-feira por 1 a 0 e vai pegar na final o vencedor de Chelsea e Liverpool. E no Caderno Vida você vai ver que o cinema de Birigui vai voltar a exibir filmes. Depois de quase três meses sem projeção, o Cine Galeria volta hoje com a exibição nacional do Homem de Ferro. A estreia, hein? Não perca. O Folha Net fica por aqui. Fique muito bem informado, vá até a banca mais próxima de sua casa e compre a folha da região desta quarta. Um grande abraço, boa leitura e bom dia.